Olha essa história, para o que você tá fazendo e já presta atenção, porque aqui é o programa das histórias interessantes. Olha o que aconteceu com essa menina. Ela terminou o namoro, ficou com raiva do namorado, agora ex. O que ela fez? Ela falou, eu quero vingança. Às vezes acaba um relacionamento e a pessoa fica, né? O que a jovem fez? Contratou uns rapazes que são chamados de barra pesada do bairro, todo bairro tem. Na rua de trás, na rua de baixo, uns rapazes que são barra pesada. Ela pegou e foi lá com a irmã. Essa é a Camila. Ela falou, quem que é o barra pesada? Ela falou, é o fulano. Ela foi lá, falou, ó, eu te pago pra você dar um pau no meu namorado, no meu ex-namorado. Pra você bater nele, pra você dar um piau nele. O cara falou, quanto você vai pagar tanto? O cara falou, não quero mais. Ela falou, tá bom, pago. Pegou e, pum, pagou. Ela pagou, falou, ó, quero que dê uma surra nele, dê um susto nele. E ela pagou por isso. Os, digamos, capangas contratados pegaram o dinheiro e não bateram no ex dela. A Camila ficou revoltada. A mulher ficou ainda mais indignada. Ela passou na rua e falou, vou ver como é que ele tá. Ele deve estar no hospital. Quando ela passou, o cara tava jogando bola na rua. Ela falou, ó, não era pra ele ter apanhado. E ele tá com as pernas em dia, sadia, jogando bola. Ela pegou a irmã, a Elisângela. A Camila pegou a irmã, a Elisângela. E elas foram juntas tirar satisfação. Ela falou, irmã, entra aí que nós vamos lá. O cara pegou o dinheiro e não bateu nele. Pegou a irmã, foi lá. Foi tirar a satisfação, queria o dinheiro de volta. O que aconteceu? Acabou morta. A Camila acabou morta. Eu tenho uma reportagem. Parece filme, parece loucura. É realidade. Balança a reportagem. Fecha lá, telão do Gotinão. Quero ver. Três homens foram presos pela morte das irmãs Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, e Camila Queila Ribeiro da Cruz, de 34 anos. As investigações concluíram que elas foram mortas após terem tido um desacerto com os suspeitos. Segundo a polícia civil, Camila teria contratado os criminosos para agredirem um homem com quem ela tinha um relacionamento. Ela estaria inconformada com o fim da relação. Levou esses indivíduos até o local onde essa pessoa morava e eles ficaram ali de tocaia. No que eles ficaram de tocaia, a Câmara de Segurança do prédio captou as imagens deles e a investigação partiu dessas imagens para tentar determinar a autoria. Por quê? No dia seguinte, como eles não conseguiram o objetivo de dar a surra no motorista de Uber, que era o motivo pelo qual foram contratados, a pessoa que contratou foi procurá-los no bairro Esperança querendo dinheiro de volta. Segundo as investigações, antes de serem mortas, as vítimas foram levadas para a casa de um dos criminosos. O laudo do IML apontou que uma das mulheres chegou a ser estuprada. Depois, as duas irmãs foram colocadas no porta-malas de um veículo e levadas para o local do crime. Eles foram contratados e pagos para fazer um serviço sujo. E aí, não sendo feito o serviço, uma das vítimas caiu na besteira de querer cobrar desses indivíduos a devolução do dinheiro. O que nós sabemos é que ela saiu de casa com um maço de mil reais. Os suspeitos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e agressão grave. Segundo a PM, a identificação dos criminosos aconteceu porque um dia antes do assassinato das irmãs, eles foram abordados em atitude suspeita. Eles foram abordados e fotografados porque a gente já sabia da periculosidade desses indivíduos. Já sabia de outros crimes que eles praticaram. Então, foi fotografado justamente porque se ocorresse algo aquele dia ali, a gente já tinha uma prova de onde eles estavam. Quando você começa a lidar com criminosos, você está sujeito a isso. Que ideia foi essa dessa moça? Vou contratar o que ela colocava como os bandidinhos do bairro para bater no meu ex-namorado. Ele vai ter uma lição. Ela vai lá e contrata, os caras pegam o dinheiro e falam, essas meninas não estão com nada, já pegamos o dinheiro mesmo. Aí elas voltam e elas não podiam ir à polícia porque elas incorreram num crime, contratando os bandidos para baterem numa pessoa. Elas não podem ir na televisão, chamar o Celso Russomano, o direito do consumidor. Não tem como. Elas foram lá pedir o dinheiro de volta. Os caras agrediram, bateram, uma delas foi estuprada, mortas. Que loucura é essa? O que possibilitou a identificação foi que elas fizeram uma foto de dois dos envolvidos. Com essa foto, a polícia chegou aos autores. Agora, uma queria se vingar do namorado, levou a irmã, arrastou a irmã junto. As duas acabaram morrendo. Triste isso. Lombardi, se tem o bandidinho da tua rua, fica longe. Não anda com esse tipo de gente. Não se aproxima. Não tenha relação. Porque quando você se relaciona com esse tipo de gente, vai dar problema. Vai dar problema pra você em algum momento. Ela foi lá e ela estabeleceu uma relação, pra ela, comercial. Mas, na verdade, é uma relação criminosa. Totalmente. A partir do instante que o setor disse... Ah, pode deixar. Nós vamos lá fazer o teu serviço. Imagina que tipo de gente é essa.